E o vendedor desafiador, ele tem muito mais probabilidade de ter sucesso hoje em dia Porque ele faz três coisas diferentes que todos os outros fazem O primeiro pilar que o vendedor desafiador coloca em prática Chama-se didática comercial O vendedor desafiador, ele tem a capacidade de educar o seu cliente A segunda coisa que o vendedor desafiador faz Ele personaliza o discurso dele para cada influenciador no processo de decisão Além disso, ele personaliza o discurso dele para cada organização que ele vai O vendedor desafiador, ele controla o processo de venda Ele tem um processo de venda totalmente mapeado e estruturado Não é o cliente que dita conforme as coisas vão acontecer Não é um processo de compra, é um processo de venda Não é um processo de venda Não é um processo de venda Não é um processo de venda